Estamos gravando novamente. Ok, obrigado. Boquete gravando. Boquete gravando. A linguiça. Bom, enquanto ele afina, vamos dar uma palinha. Only you And the make one's death in my Only you And the make my heart's death Only you How could you leave me now? You take away the biggest part of me Oh, baby, please don't go Please don't go Oh, 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 no, baby, please don't go No, it won't go, it won't go, it won't go Okay, okay, okay I don't know Oh, baby, please don't go And you I don't know Shots down and water Oh 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 Have you ever seen the rain? FALO! 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 Jorge, a noite nessa você tá fazendo um zueiro Tá muito alto? É lógico Vamos abaixar um pouco Eu achei que tava abaixando essa linha Eu achei que você tá aqui dentro dessa linha Eu não sei Abaixa Baixou o Kaio? Baixou? 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 FALO! FALO! ALO! FALO! 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 FOI! FALO! 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 FALO!